Senhor Jesus, Tu és o semeador, o semeador da vida, Tu és o semeador da existência. Em Ti foram criadas todas as sementes, todos os genes, todos os carregadores de características, em Ti foram criadas todas as possibilidades em cada dimensão, em Ti foram criadas todas as dimensões, em Ti foram criados todos os tempos, todas as eras, em Ti foi criado o espaço-tempo, em Ti foram criadas as existências que não são espaço-temporais, em Ti foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, porque Tu és o semeador de todas as coisas. Sim, e eu peço que hoje Tu semeis a palavra da vida no coração de milhares e milhões de pessoas. Começando hoje, no curso dos anos, este momento fecundará outros e outros e outros e outros mundos. Em Teus, 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 mesmo quando eu já não esteja aqui, essa semente, essa palavra semente, essa semente-palavra, fecundará outras gerações e outros mundos, porque a Tua palavra é vida. porque de Ti, todo o Teu sopro é semente de vida, é semen de vida, é a própria vida sendo sendo colocada no milagre de um potencial inesgotável, que é esse útero de vida, engravidado, que nós chamamos de semente. Obrigado, ó Deus, das sementes, da vida e de tudo que em nós acontece. Obrigado por semeares as sementes da eternidade no nosso coração também. Recebe a nossa gratidão nesse dia. Começa aqui mais um Papo de Graça.